Bom, estamos ao vivo pela Rede Alespe para mais uma atividade da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico Regional do Estado de São Paulo. Só vamos ver se já podemos começar. Eu sei que nós estamos ao vivo porque eu estou vendo, mas eu não sei se a gente já tem o ok. Ok. Beleza. Bom, rapidamente, a Frente Parlamentar foi instituída em 2019 e conta com 25 parlamentares com o objetivo de apresentar as regiões e suas potencialidades para países com consulados no Estado de São Paulo e com interesse em fortalecer parcerias internacionais. A Frente A realizou várias atividades virtuais e presenciais e iniciou esse ciclo de atividades com prefeitos e prefeitas do Alto Vale do Ribeira no ano passado. A próxima atividade depois dessa será com a região de Araraquara e em seguida Jales. É preciso registrar aqui que o governo do Estado lançou dois programas de desenvolvimento econômico regional, um para o Alto Vale do Ribeira ou para o Vale do Ribeira, conhecido como o Vale do Futuro e o outro, o programa Pontal 2030. Obrigado pela presença de todos, em especial dos nossos cônsules. E eu queria rapidamente aqui iniciar uma apresentação dos prefeitos que participam dessa atividade. Vou pedir que o prefeito Ed Thomas faça a apresentação dele e em seguida a gente vai para a lista dos prefeitos presentes. Prefeito Ed Thomas. Seu áudio está fechado, seu áudio está fechado. Tem que abrir, peraí. Agora sim, agora sim. Deputado Fiorello, grande abraço. Cumprimentar a todos os telespectadores da TV da Cidadania, da Rede Alesp. Agradecer essa oportunidade que o senhor nos oferece no seu mandato e eu não vou dizer que é uma oportunidade única, porque nós teremos outras e eu tenho certeza que o amigo deputado Fiorello vai pilotar isso, como pilotou desde o ano passado, desde a nossa comissão de relações exteriores, a criação da frente parlamentar, enfim, mostrando as riquezas do interior. É grandioso esse projeto, deputado Fiorello. Agradeço. Em nome da Unipontal, são 33 municípios. Nós temos mais de 23 participando nesse instante. Cada cidade aqui no Oeste tem a sua vocação. Volto a dizer, o estado de São Paulo começa no Oeste Paulista. Começa onde tem a água doce, onde tem o aquífero Guarani. Essa reserva maravilhosa, onde tem o Rio Paraná e o Rio Paranapanema. Logo ali, a 90 quilômetros, o Mato Grosso. Logo ali, a 70 quilômetros, o Paraná. Que faz de presidente prudente capital regional. Capital do Oeste Paulista. E ela está preparada, nesse instante, para abraçar todas as cidades. Todos nós estamos juntos, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. Junto com a Assembleia Legislativa. Junto com o deputado Mauro Bragato, que também nos representa no dia de hoje. A quem eu agradeço muito. Nós queremos, sim, oferecer o que de melhor temos para o estado de São Paulo. Porque já oferecemos muito ao nosso Brasil. Oferecemos também a melhor carne, certo? Daqui para o mundo. Prudente. Capital do Shoyu. A colônia japonesa tão forte. Tão exuberante que aqui chegou. Tão perto da cidade de Bascos. Capital do ovo. E que exporta para todo, todo o mundo. Há que falaríamos tudo, né? Da nossa região e da nossa cidade. Presidente Prudente completará 104 anos. É uma cidade que recebeu a todos. Que recebeu os italianos. Que recebeu os alemães. Que recebeu, nesse instante, os chineses, nossos irmãos. Que recebeu os nossos amigos de cada canto deste país. E trazendo um pouquinho do mundo dentro dessa cidade. Todos são bem-vindos. Nós agradecemos a oportunidade de fazer esse intercâmbio tão importante. Com a nossa Itália. Com a nossa Suécia. Com a nossa China. Estamos esperando a todos. Nesse primeiro momento. Não é permitido a gente se abraçar. Mas é permitido a gente dizer. Obrigado. Estaremos juntos. Vamos fazer essa retomada. E o Oeste Paulista. O maior volume de terra. E o maior volume de água. Esperando a todos. Para investimento. De presidente Prudente. Chegando até presidente Epitácio. Lá em Rosana. Passando pela produção da nossa Alta Paulista. Esperamos a todos. Obrigado pela oportunidade. Como prefeito de presidente Prudente. O meu orgulho. Descendente aqui de italiano. Meu sobrenome é Tomazini. Certo? E estou aqui com a disposição. De todos. Mas acima de tudo. Para dizer que essa cidade. É um lugar muito especial em São Paulo. Que já produziu muito tomate. Que já produziu. Acima de tudo. Muito arroz. Muito feijão. Que estamos voltando a produzir a nossa soja. Que o Pontal 2030. Lançado pelo governo do Estado. É a nossa esperança. De uma retomada grandiosa. Com a nossa agricultura familiar. Com o agronegócio. Presidente Prudente é berço do agronegócio. Mais do que isso. Presidente Prudente tem uma logística muito importante. Do nosso aeroporto partimos para qualquer lugar deste país. E para qualquer lugar deste mundo. Venham nos conhecer. Estaremos esperando. Num período que vai passar bem rápido. Nos ajudem a retomar a economia. E mostrar a força do interior. Obrigado a todos. Grande abraço. E bom dia. Posso chamar o vídeo? Posso. Um vídeo de Presidente Prudente. Não mais de três minutos. Deputado Fiorillo. Com a sua permissão. Muito, mas muito obrigado. Vamos colocar, por favor. Com 102 anos de história. Presidente Prudente é uma das principais cidades do interior de São Paulo. A população prudentina ultrapassa os 228 mil habitantes. Segundo o Censo IBGE de 2019. Localizada a 550 quilômetros da capital São Paulo. E a 50 minutos da divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná. Rota Mercosul. Uma cidade de braços abertos para receber a sua visita. Mais de 10 mil estabelecimentos, compras, gastronomia e outros. Mais de 20 hotéis. Aeroporto com quatro voos de água. Presidente Prudente tem o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos seus mais de 227 mil habitantes e de todos aqueles que chegam por aqui ano após ano. Nossa cidade se destaca como polo comercial, industrial e agropecuário. São mais de 10 mil estabelecimentos comerciais na cidade. 387 estabelecimentos agropecuários e o maior rebanho bovino do estado. Prudente é a maior produtora de batata doce do estado e a segunda do Brasil. Além disso, possui a segunda maior bacia leiteira do estado, ganhando destaque no mercado de produção de queijo artesanal do Pontal, com 50 produtos de queijo qualificados pelo programa. Nossa região também conta com 492 indústrias e 570 empresas de tecnologia, sendo o 13º IDH do estado. Em saúde, Prudente investe 10% mais do que se exige por lei e realiza mais de 2 milhões de atendimentos por ano. Com destaque para o Hospital Regional do Câncer, que em breve será um dos maiores centros de tratamento da doença no país. Hoje contamos com 237 instituições de ensino, que vão desde a educação básica até a pós-graduação. Além de cursos profissionalizantes e projetos como Cidade Escola, que elevam a taxa de alfabetização da cidade para 98%. Programas como o Lote Urbanizados e o Minha Casa Minha Vida já entregaram mais de 8 mil moradias para a população. Já são quase 18 mil unidades com projetos aprovados e em análise de 2017 a 2019, entre casas, apartamentos ou lote de interesse social. E nosso índice de segurança pública é um dos melhores do estado de São Paulo. Prudente é a cidade paulista com o menor índice de roubo de veículos. A média estadual é de 132 roubos a cada 100 mil habitantes, enquanto a nossa média é de apenas 3 roubos. Também somos uma cidade preocupada com sustentabilidade. No último mutirão, foram coletados 70 toneladas de lixo eletrônico. E fazemos parte do programa Município Verde Azul, que busca garantir eficiência em gestão ambiental. Temos em nossa cidade o maior centro cultural do interior do estado, o Matarazzo. E realizamos eventos, como o Salão do Livro, maior iniciativa literária do Oeste Paulista. Prudente também é destaque em desenvolvimento e tecnologia. Contando com o maior centro de inovação e empreendedorismo do interior do estado, o Inova Prudente. Com mais de 5 mil metros quadrados e inúmeras realizações voltadas à população, inclui uma incubadora e aceleradora de startups, além de diversos laboratórios de pesquisa e tecnologia. Também é polo EAD da Univesp, com quatro cursos de graduação superior totalmente gratuitos. E somos uma cidade antenada e conectada no que acontece no estado, no país e no mundo. Segundo o Ministério do Turismo, a cidade de Prudente está entre os 155 municípios brasileiros com a melhor infraestrutura turística, localizada na região turística Sol do Oeste. Prudente ainda tem a melhor classificação no mapa de turismo em uma região formada por 53 municípios e quase um milhão de habitantes. Muito prazer. Somos a capital do Oeste Paulista. Somos Prudente. Obrigado, prefeito Ed Thomas. Eu vou agora chamar os prefeitos pela lista, pela ordem alfabética, para se apresentarem. Prefeito de Álvares Machado, está na sala. Roger Fernandes Gasques. Olá, bom dia. Bom dia a todos, amigos prefeitos. Bom dia, deputado Fiorino, deputado Mauro Bragato. Não consigo ver todo mundo aí. Quero que sintam-se todos cumprimentados. Obrigado pela presença, prefeito. Prefeito de EP, o Murilo Nóbrega Campos, está na sala. Prefeito de EP. Prefeito de Martinópolis, o Marco Antônio Jacomelli de Freita, está na sala. Martinópolis. Ok. Prefeito do Mirante do Paranapanema, Atila Ramiro Menezes Dourado. Atila, você está na sala? Vamos seguir aqui, depois a gente apresenta. Narandiba, Itamar do Santo Silva, está na sala, prefeito Itamar. Vamos lá. Pirapózinho, o Valdir Assef, está na sala, o Valdir, prefeito Valdir. O representante da Prefeitura Municipal, Sadeu Henrique, e a Procuradoria Jurídica, na pessoa da doutora Helena e do doutor Sandro. Itamar, de Pirapózinho, é isso? Isso, juntamente com a doutora Helena e o doutor Sandro. Perfeito, muito obrigado. Presidente Epitácio, a prefeita Cássia Regina. Zafane Furlan. Isso, bom dia a todos, bom dia, deputado Paulo, bom dia, deputado Mauro Bragato, demais colegas, prefeitos aqui da região. A dona Cássia, felizmente, hoje está cumprindo uma agenda em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, então vai trazer mais boas notícias aqui para a nossa região e para o município de Itácio. A gente agradece, estamos eu e o senhor Sérgio Maroto, que é o secretário de planejamento, aqui acompanhando e à disposição. Um abraço a todos. Bruno, manda um abraço a Cássia, diga que qualquer hora faça uma visita aí. Combinado, deputado, será bem-vindo. Presidente Venceslau, prefeita Bárbara Medeiros, está presente? Presidente Venceslau. Oi, bom dia, estou aqui, é que meu áudio estava fechado, desculpa. Bom dia a todos, bom dia, deputados. Bom dia, bem-vinda, prefeita. Obrigada. Quatá, o prefeito Marcelo está na sala? Marcelo de Souza Peckel. Bom dia a todos, eu sou o Rafael, estou representando a professora de Quatá. O prefeito Marcelo teve outro compromisso na agenda, acabou chocando com a reunião. Obrigado, Rafael. Rancharia, prefeitura de Rancharia Marcos Slobodikovic, se eu não falei errado. Rancharia está presente? Está presente, sou eu. Só falar que eu não estou te vendo ainda. Eu sou o Marquinho, né, Marcos Slobodikovic, Rancharia, e é um prazer estar aqui com vocês, participar desse evento, e a gente tem certeza que, na realidade, a finalidade primordial aí é de trazer coisas boas para a nossa região, e aqui Rancharia é o sexto maior município de extensão territorial do estado de São Paulo, ou seja, de 645, Rancharia está em sexto. Então, nós temos aqui muita coisa boa. Nós mexemos com soja, aminguim, milho, mandioca, carne, leite, frango. Nós temos aqui dois frigoríficos, um de aves e um de bovinos, e temos um laticínio forte, e a agropecuária é muito forte também aqui. Nós já fomos nos tempos idos aí de 40, 50, fomos a capital do algodão. Nós temos duas empresas grandes que estão fechadas hoje, e a gente espera que realmente a gente consiga fazer alguma coisa legal. Então, a gente estaria à disposição de vocês também. Deus abençoe vocês, aos representantes do consulado aí, né, da China, Suíça e Itália, e a vocês, né, o deputado aí, Paulo aí, o pessoal que tem organizado isso aqui, é muito importante. Depois do Ed Thomas falar tudo aqui, fica difícil para a gente falar, né? Então, um grande abraço a todos. Prefeito, só para eu saber, a sua descendência qual que é? Então, meu pai veio da Rússia, na época da URSS, né? Então, eu sou brasileiro, mas o meu pai veio da Rússia e minha mãe da Bulgária. Então, a minha família é toda aí. Obrigado, prefeito Marcos. Rosana, o Silvio está presente, prefeito Silvio Gabriel. Bom dia, deputado, tudo bem? Um abraço. Bom dia. O prefeito está com outra agenda, pode ser que chegue, eu sei que é um pouco atrasado. Eu sou o Valdir, vice-prefeito. Em seu nome aí, quero agradecer a todos os deputados presentes na reunião, todas as autoridades. Rosana, tem um imenso prazer em participar. Agradece muito aí, deputado. Nós tivemos uma fala há uns tempos atrás, você falou realmente que ia fazer esse trabalho. A gente agradece aí o seu empenho e lembrar. O município de Rosana, como o prefeito é de como eu estava falando, que essa região é o começo do estado. Nós temos o privilégio de ser o primeiro município a que começa o Banhava, por esses dois rios maravilhosos. Somos um município que já estamos mites, estamos batalhando para avançar mais no escada. Somos um município que temos aí um trabalho da agricultura familiar. Nós precisamos avançar um pouco mais, até porque a gente percebe que é um dos nossos marcos do nosso município. Precisamos fazer essa indústria produzir, que é a agricultura familiar. Temos um trabalho também voltado para agronegócio e para o turismo aqui. Já convidamos a todos, já convidei você, deputado, para vir conhecer o nosso município. O Ed Tomas, o deputado Mauro Bragato, conhece, sabe da maravilha que tem esse município, o potencial que ele tem. Agradecemos imensamente a todos os parceiros de outro país para que possamos avançar no nosso município. Desde já, em nome do presidente da Belti, agradece aí. Obrigado. Obrigado, Waldir. E o convite está aceito. E se puder, eu levo um dos cônsores também, tá bom? Prefeito de Santo Anastácio, José Bonilha Sanches, está na sala com a gente? Prefeito de Santo Anastácio. Eu vi a prefeitura de Santo Expedito. Tem algum prefeito? O prefeito de Santo Expedito está aqui? Eu tinha certeza que eu tinha visto a prefeitura de Santo Expedito, mas vamos lá. Teodoro Sampaio, Jandira Sampaio Cavistini Gutierrez. Está presente, Teodoro? Bom, os prefeitos que eu anunciei que não entraram, assim que eles puderem entrar, a gente vai anunciar. Eu queria passar, então, agora a palavra para uma saudação do deputado Bragato, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, meu colega aqui na Assembleia e na comissão. Bragato, com a palavra. Deputado Paulo, eu queria saudá-lo, iniciando essa fala, saudando também o prefeito Ed Thomas, do presidente Prudente, os demais prefeitos, e os senhores consul da Itália, o doutor Filippo, da China e da Suécia. Dizem que você está fazendo algo muito importante para nós todos aqui, que é fazer essa interligação dos consulados com os municípios da nossa região. Então, parabéns, conte com a gente e sejam bem-vindos todos aqui na nossa reunião, que é muito importante para todos nós. Obrigado, Mauro Bragato. Prazer ter você aqui. O José Ribeiro é prefeito. José Ribeiro. Bom dia, tudo bom? Desculpa o atraso aí, representando a nossa prefeita Janda Gutiérrez de Teodoro Sampaio. Eu sou coordenador do setor de turismo e representante pela parte de comunicação do município. Perfeito, bem-vindo. Bom, nós vamos dar início, então, agora. Eu gostaria de passar à doutora Chen Pendi, que é consul-geral da China, para que ela pudesse fazer uma saudação e também falar da possibilidade dessas parcerias com o Estado de São Paulo. Doutora Chen Pendi, consul-geral da China, consul-geral, muito obrigado pela presença e já passo a palavra para a senhora. Bom dia, Bom dia, tudos. Vou te dar uma vez. Obrigada. Zanjim de Juga E. e-vindo. 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 Bom dia a todos, prezado deputado Paulo Fioreiro, presidente da Comissão de Relações Internacionais da LESP, prezado senhor Ed Thomas, presidente da Unipontal e todos os prefeitos presentes e prezados meus colegas do Corpo Consular, bom dia a todos. Deputado Fioreiro, eu tenho uma dúvida, né? Por enquanto, eu só dar uma saudação ou posso dar um discurso? Ok, tá bom, tá bom. Got it. Obrigado. Bom dia a todos. 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 como todos devem saber, a China e o Brasil são os maiores países nos hemisférios leste e oeste e as cooperações pragmáticas sino-brasileiras têm uma base sólida e de grande potencial e complementaridade. Mesmo com os impactos negativos da pandemia, a balança comercial entre a China e o Brasil atingiu 102,6 bilhões de dólares, com alta de 3,2% em relação ao ano-andril. E o superávit com a China atingiu 33 bilhões de dólares, com o peso de 65% no seu total. Assim, a China virou um dos poucos países com crescimento comercial positivo com o Brasil na pandemia. E o maior parceiro comercial, o maior destino de exportação do Brasil há 12 anos, além de seu principal origem de investimento estrangeiro, as cooperações entre os dois países se destacam no enfrentamento da pandemia e nas áreas de cultura, agricultura, tecnologia, entre outras. E o desempenho com as a global Roo embalm 2018 E o uso o uso o uso o uso de Europa E ha dono embalm distinto E o uso o uso o uso de Europa E na parte do Brasil os dois embalm distinto E o uso de Europa E o uso do Brasil E o uso o uso o uso de Europa E as revitalizados E o uso de Europa E a tanto da truly E embalm distinto E higmann E embalm distinto 2019年 盛保罗州还在中国上海 设立了首个海外代表处 进一步拉近同中国的友好关系 进一步密切对华各领域的务实合作 疫情下我们双方的合作 也是密切 有成效的 也出现了很多首相助的感人故事 盛保罗不谈研究所 和中国科兴公司的疫苗合作 也是为盛州乃至巴西战胜疫情 代表的信心和西红 Send anchor,从高领域的国家在美国 中国是代理的游戏的历史, 大 literally会成立了一境当上的国家 是在省关系与区里的商社 和关系交界因素的进入历史 和 loading建策,从高领域的清称 与区贸易公司内向上 英国,中国是国家最为民主 贸易公司的许多争 总共亚权和中国最富的国家 Socioeconômico de São Paulo. Em 2019, foi inaugurado o Escritório Comercial do Estado de São Paulo em Xangai, que foi o primeiro no exterior, com o objetivo de estreitar relações e corações com a China. Na pandemia, a nossa parceria é ainda mais estreita e eficaz. Um exemplo é a cooperação com vacinas entre o Instituto Putantan e a farmacêutica chinesa Sinubaki, trazendo esperança e confiança a São Paulo e ao Brasil no combate à pandemia. Amigos, a pandemia ainda não acabou. E devemos trabalhar juntos para avançar a crise sanitária e, ao mesmo tempo, precisamos avaliar, com vista ao período de pós-pandemia, as perspectivas da nossa cooperação. Pelas informações que obtivem, o governo paulista lançou o Pontal 2030, com previsão de investimento da ordem de R$ 300 milhões. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a economia local em um curto, médio e longo prazo, alavancar o índice de desenvolvimento humano da região, o que trará uma grande oportunidade para desenvolvimento local. Desejo muito sucesso para esse programa que pode ajudar na retomada da economia e na geração de empregos e riquezas da região. Desejo muito sucesso 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 As empresas chinesas em São Paulo têm vasta experiência e capacidade, especialmente em área de infraestrutura, agricultura e energia, e nós podemos discutir possibilidades sobre as cooperações pragmáticas no futuro. Para além disso, outro ponto que é importante é o intercâmbio cultural e humanista. Em algumas cidades da região leste do estado de São Paulo, foi realizado o Dia da China por vários anos consecutivos. A G1 é um bom exemplo do intercâmbio cultural. O consulado está disposto a desempenhar um papel de fonte e auxiliar as cidades paulistas, entender melhor a China e promover o intercâmbio e a aprendizagem mútua a nível regional. O consulado é um bom exemplo de fonte e auxiliar as empresas, desde que é o intercâmbio cultural. Tem o exigente, o exigente da estaão. O exigente da estoca, a que é um mentira de fonte e à une rai, o exigente de fonte e auxiliar as empresas. E hoje estão presentes, está ao meu lado, o Conselheiro Econômico Comercial, Sr. Kho Jin, e outro é também o meu colega, o Conselho, Sr. Ying, que trata a atuação dos piraterais. E eu e meus colegas estamos à disposição para conversar com todos e desejo que a nossa conversa possa promover o intercâmbio e cooperação regional entre a China e o Brasil. E para além disso, espero que a pandemia possa passar o quanto antes e assim os prefeitos possam fazer visitas aos consulados e também possam fazer uma visita às Chinas para discutir a nossa amizade e com a abração. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Chen Pendi. Queria agradecer também o Chen Yusran e o Ying Shaoxi, se eu não errei os nomes. E passar imediatamente agora para o consulado da Itália, para o doutor Filippo Larosa, para também sua fala sobre a parceria entre a Itália e o Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Bom dia ao deputado Paulo Fiorillo, a quem parabenizo mais uma vez para mais uma atividade de encontro, de conhecimento, de colaboração entre consulados e território do Estado de São Paulo. Bom dia também ao deputado Mauro Bragado, outro amigo do consulado, e minhas saudações ao prefeito de Presidente Prudente, Tomarsini, em nome dele a todos os prefectos que estão aqui coligados, e ao consul-geral da China e ao colega da Suécia. Essas atividades são interessantes e importantes, porque nós que estamos aqui representando os Estados estrangeiros em São Paulo, temos uma certa vocação a ficarem aqui, na capital paulista, voltando um pouco as costas, as grandes oportunidades, as grandes possibilidades de colaboração e parceria que o interior do Estado oferece. Quando cheguei em São Paulo, comecei essa atividade de, utilizando uma palavra tipicamente paulista, de desbravar esse território, não só nas regiões onde, tradicionalmente, a presença da colônia italiana é muito relevante, mas também em outras áreas do Estado, onde menor é essa presença e ainda maior, então, essa necessidade de nos conhecermos e nos profundizar as oportunidades que o relacionamento do mundo globalizado coloca na mesa. A Itália tem uma presença histórica nesse Estado. São Paulo talvez seja a cidade italiana maior do mundo. 5 milhões de descendentes na cidade e mais de, entre 15, mais provavelmente, perto de 20 no interno Estado de São Paulo. E isso continua acontecendo com a presença industrial de hoje em dia. Das, ao redor de mil empresas italianas baseadas no Brasil, mais de 60% delas estão no Estado de São Paulo. O intercâmbio entre a Itália e São Paulo é equivalente ao intercâmbio que a Itália tem com a somatória de o do segundo, o terceiro, o quarto e o quinto Estado brasileiro no intercâmbio com a Itália. Então, isso fala muito claramente da importância do relacionamento entre Itália e o caro chefe da economia brasileira, que é São Paulo. Essa atividade que o deputado Paulo Fiorino vem desenvolvendo hoje nessa Comissão de Desenvolvimento e com a Comissão de Relações Internacionais, na qual ele é presidente, é muito importante, porque nós precisamos conhecer melhor, escutar das vozes dos prefeitos, das vozes dos deputados, como Mauro Bragato, que representam esse território, as oportunidades, as especificidades que esses territórios têm, para nós que estamos totalmente à disposição nos colocarem como transportadores, como veículos dessa realidade, porque ela seja conhecida pelas empresas nossas aqui, já baseadas em São Paulo, mas também em outras áreas, outras empresas que ainda não têm o Brasil como sua área de intervenção. Esse trabalho, ele é muito importante, porque o conhecimento feito por um vídeo, o conhecimento feito por um tutorial, ele pode estimular, mas precisa desse contato humano que está sendo trabalhado muito bem, que precisa de uma viagem, que precisa de receber aqui, prefeito, como a minha colega chinesa falou, de ir para conversar, para aprofundizar esse conhecimento. Nesse mundo de hoje, globalizado, esse point-to-point, ele é fundamental, e nós, como consulado-geral da Itália em São Paulo, nos colocamos totalmente à disposição dos senhores prefeitos, dos deputados estaduais, eletro nesse território, da comissão de desenvolvimento, porque essa parceria seja cada dia mais forte e chegue a ser produtiva, gerando outras colaborações. Como foi dito bem na comissão da reunião, essa região do oeste paulista, ela tem especificidades próprias muito importantes. Todo mundo conhece a importância do aquífero do Guarani, dessa capacidade de oferecer o bem, o bem principal do que o mundo tem necessidade, que é a água doce. Mas isso é só a ponta do iceberg. A gente sabe que tem mais oferta, que tem mais recursos. É isso que nós disponibilizamos a conhecer melhor e a levar para a Itália, porque possam surgir maiores fontes de cooperação, e não só econômico-industrial, mas também cultural, de aproximação social, de comparação de desenvolvimento territorial. O mundo do futuro é feito disso. Considerem o nosso consulado geral totalmente à disposição para dar continuidade a esse tipo de atividade. Um bom dia a todos e fico no aguardo para ver e escutar com interesse o que será aqui mostrado. Bom dia a todos, que é grátis. Bom dia, grátis, Filipe. Vou passar imediatamente, então, agora, ao doutor Renato Pacheco Neto, o consul da Suécia aqui em São Paulo, e também agradecer a presença do vice-consul, Peter Johans. Renato, por favor, com a palavra. Bom, na verdade, deputado Fiorillo, eu represento aqui hoje o consulado. Infelizmente, preciso informar que o Renato acabou testando positivo para a Covid uma semana atrás, ele já está no nono dia agora de infecção, mas está melhorando. Infelizmente, não pude comparecer aqui, mas manda um caloroso abraço a todos. É um prazer revê-lo também, deputado Fiorillo, deputado Mauro Bragato. Parabenizo também, não posso fazer menos, essa excelente iniciativa que juntos já estamos desenvolvendo há um certo tempo de aproximação com cidades do interior de São Paulo. Quero destacar que a Suécia sempre investiu no interior do estado de São Paulo. As relações diplomáticas entre os países começaram já em 1826, porém, a Suécia já estava no interior de São Paulo, perto de Sorocaba, ajudando na construção da primeira siderúrgica no Brasil, em 1821, se não me falha a memória. E continua investindo no interior de São Paulo. Temos empresas suecas fortemente estabelecidas, por exemplo, em Montemor, estamos agora com o projeto dos caças Cripen, na região de Araraquara, que já foi citada que será a nossa próxima visita, digamos, virtual, primeiramente. Gavião Peixoto, naturalmente, lá na região de Araraquara. São Bernardo do Campo. Mas também realizamos visitas e atividades em cidades como Marília, Iberão Preto, Campinas, etc. E a Suécia, apesar de ser um país pequeno, que muitas vezes é confundido com a nossa irmã, Suíça, mas poderia ser pior, é um país que compartilha os nossos valores e tem um perfil semelhante como país e indústria. A Suécia é um dos dez maiores investidores no Brasil. Está aqui há muitos anos, investe fortemente, principalmente, em cocriação. Acredita fortemente que as relações comerciais entre os países precisam ser, precisam trazer um lucro para ambas as partes, para os dois lados. As empresas suecas são, hoje, já mais do que 250 no Brasil, já enxergaram a importância do Brasil como mercado e como local de produção. Mais do que 70% das empresas que se encontram no Brasil investiram em produção local, em ter uma indústria local, contratam pessoas locais. Posso contar os presidentes de empresas suecas, hoje em dia, nessa única mão. Não tem muitos, são principalmente brasileiros, hoje em dia. Só apenas para destacar como a relação vem se desenvolvendo. E por isso que enxergamos com bastante interesse também esse projeto junto com a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Econômico Regional do Estado de São Paulo. Porque enxergamos que a sustentabilidade é uma das palavras-chave para o futuro. Apenas investir na cidade de São Paulo, e confesso que a maior parte das empresas suecas está aqui, é insustentável no longo prazo. A questão da água já foi citada como outra questão-chave vinculada à sustentabilidade para o futuro, mas também o alimento. O alimento que o mundo vai precisar, conforme vai aumentando a população mundial, enfrentando também os desafios do meio ambiente, isso vai ficar cada vez mais evidente. E hoje em dia existem grupos empresariais suecos que investem em São Paulo, justamente nessa área de produção de alimentos, alimentos, do setor agropecuário, que tem bastante interesse em, até o longo prazo, estabelecer produção no interior do Estado de São Paulo. E se tem uma coisa que aprendemos com a pandemia, é que podemos começar os contatos dessa forma, como o cônsul-geral da Itália já citou, mas depois precisa do calor humano também, precisa do contato, precisa da visita, mas isso também mostra que muitas empresas que agora investem, por exemplo, em mão de obra em grandes centros urbanos para estarem próximos um do outro, no futuro poderiam investir, por exemplo, em call centers ou em produções fabris um pouco mais distantes dos grandes centros urbanos e ganham, como o também prefeito Ed Tomás, de presidente Prudente, citou no vídeo do município, ganham em qualidade de vida, equilíbrio, que também é outro valor importante para nós, para nós suecos, para todo mundo. Então, só posso também repetir as palavras dos colegas, nós estamos de portas abertas aqui no consulado da Suécia, queremos sim realizar visitas, a lista está ficando longa agora, cumprida, de nomes de municípios que desejamos visitar, mas após essa atividade de hoje, o desejo é de, o objetivo é de fazer um contato pessoal com todos vocês aqui presentes, enviar uma pequena primeira apresentação e iniciar as conversas bilaterais sobre possíveis pontos de colaboração, que podem começar, como bem citou também a colega chinesa, culturais, sociais, e que no longo prazo renderão de repente projetos de cocriação, de inovação e geração de empregos e fortalecimento da economia. Com isso, de novo, parabenizo o evento, é um prazer estar presente e bom dia a todos. Obrigado, vice-consul, Peter, com certeza faremos as visitas, a lista é grande, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu vou abrir para perguntas dos prefeitos e prefeitas ou sugestões, assim, a gente tem uns 5, 10 minutos e depois eu volto para os consulados, eu sei que o doutor Filipe tem um problema de horário, para a gente poder encerrar no máximo às 11h30 com todo mundo e com os encaminhamentos. Algum prefeito ou prefeita gostaria de perguntar, eu sei que tem prefeitos que entraram depois, mas eu vou deixar a apresentação depois para o final. Se alguém quiser perguntar, só se inscrever no chat ou abrir o microfone. Eu não tenho, por enquanto, nenhuma inscrição, se não tiver, eu queria passar para o Ed Thomas, para o Ed já estender aí o convite aos três consulados para visita na região e também para a gente ter as parcerias bilaterais, como disse o vice-consul da Suécia, como encaminhamento. Ed, prefeito Ed Thomas, está me ouvindo? Estou ouvindo? Obrigado, deputado Filipe, mais uma vez. Nós somos os anfitriões, e eu digo todos esses municípios que estão participando desta videoconferência. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. É uma forma que a gente tem de dar um abraço. Fiorito, eu acho que as dúvidas, elas poderão ser exauridas, a partir desse momento de conhecimento que nós tivemos, seja com a Itália, com a nossa Suécia, com a China, os prefeitos e prefeitas, todos eles, têm projetos de empreender e deixar crescer. A minha chegada à Prefeitura de Prudente foi, no primeiro momento, para desburocratizar. E aí, deputado Fiorello, deputado Bragato, nós temos alguns entraves ainda no Estado, no Estado, né? Certo? Algumas situações que a gente precisa desburocratizar para se instalar, planejar, executar e o desenvolvimento chegar. Então, eu creio que muitos dos prefeitos e prefeitas já têm feito essa desburocratização, mas é importante que o Estado, nós temos aí o projeto São Paulo Sem Papel, que a gente possa fazer fluir, né? Para que o desenvolvimento possa vir, possa realmente chegar. Cada lugar deste interior, e é aqui que o Estado de São Paulo começa, como disse no início, começa onde tem o maior volume de água, o maior volume de terra. Nós temos uma esperança grande no Pontal 2030, deputado Fiorello, e, junto com a Comissão de Relações Exteriores, a exploração deste projeto, junto com o deputado Bragato, da riqueza que a gente tem, que são os assentamentos, que são as pequenas propriedades, né? Nós produzimos de tudo um pouco, ou seja, temos um volume de terra muito, mas muito grande. como disse até no vídeo de Prudente, que é um vídeo que se estende para toda a região, e que nós o faremos, um vídeo especial, entregaremos a Comissão de Relações Exteriores, ao deputado Fiorello, ao deputado Mauro, que conjuntamente possam encaminhar, né, aos consulados, aos países, e os interessados, que realmente temos. Eu creio que dois, três minutos seriam muito pouco aqui para a gente mostrar. Num breve período que vai passar, nós receberemos todos aqui para um grande encontro, e eu tenho certeza que a Comissão e a Frente Parlamentar, através do deputado Fiorello, deputado Bragato, e outros deputados, logicamente, que vêm se somar, porque o maior crescimento, tenha certeza, dentro do Estado de São Paulo, hoje, em pleno e franco crescimento, é o Oeste Paulista. Porque nós não podemos oferecer tudo, espaço, terra, na verdade, muita mão de obra, nós estamos buscando a qualificação, e eu acho muito importante, a tecnologia, o presidente Prudente tem hoje, o Inova, né, a empresa de tecnologia, startups, todas elas muito, mas muito prontas, para que a gente possa estreitar esses lados, com esses países, que chegaram, ou que já estão aqui, há muito tempo, como disse o Peter, né, como foi colocado, também, pelo Filippo, pela Consulisa Chinesa, enfim, é um lugar de esboço, de uma diversidade grandiosa, da terra, e todos esses prefeitos, são 33 da Unipontal, mas nós temos a Alta Paulista, que tem uma região de frutas grandiosa, né, desde a acerola, a uva de mesa, o próprio leite, e por aí, e por aí vai. Então, deputado Fiorello, eu queria deixar aqui, esse compromisso da Unipontal, certo, com a comissão e com a frente, da produção de material, de mais informações, para que a gente possa, com todo respeito e carinho, certo, estar enviando para a nossa Itália, para a nossa Suécia, para a nossa China. E a gente se empolga, e não tem como a gente não ter essa vibração, eu costumo dizer que a minha vontade é do tamanho da minha fé, que o amor por esse lugar é grandioso, e tenho a certeza que todos os investimentos serão bem-vindos, e que nós temos uma região com mais de 50 municípios à espera desses investimentos, ok, numa parceria que eu tenho certeza, será profícua e será para sempre. Então, fico muito agradecido, Taja Rao, Morgan, Gondiono, venham todos para o Oeste Paulista, aqui, o abraço é maior, e o nosso sol também é o mais bonito. Tá certo, prefeito Ed Thomas, eu vou perguntar se o deputado Mauro Bragato gostaria de também fazer alguma observação, senão a gente passa para os consulados para a gente estabelecer essa relação e encerrar a nossa conversa aqui hoje. Deputado Mauro Bragato. Obrigado, deputado, já falei a minha parte. Prefeito, obrigado, deputado Mauro, contamos com a sua ajuda. eu não vejo nenhum outro prefeito ou prefeita para falar. Se não tiver, eu queria então passar para a doutora Tien Pendi, se puder já deixar os dois representantes do consulado como referência, depois para o Filipe e por final o Peter para a gente encerrar essa nossa conversa sobre o Oeste Paulista para que a gente possa conhecer. Doutora Tien Pendi, qual a palavra? Nós não estamos ouvindo. Doutora Tien Pendi, né, Obrigada. Obrigada. Eu costumo dizer que o nosso intercâmbio pode ajudar o desenvolvimento comum e benefício da nossa população. Eu acho que é um processo mútuo. É a nossa responsabilidade de apresentar a China ao Estado de São Paulo. E ao mesmo tempo, também precisamos conhecer melhor o Estado de São Paulo. Obrigada. Eu acho que meus colegas da Suécia e Itália já colocaram muito bem. E eles têm um conhecimento muito bom sobre a região oeste da São Paulo. E esse também é um ponto que eu preciso de aprender com eles. E como o meu colega da Suécia disse, além de cooperação comercial, o intercâmbio cultural também é importante. E acho que a seguir estamos empenhando para conhecer melhor, melhorar o nosso entendimento para promover o nosso parceria. E aí E aí E aí E aí E aí Eu sinto um exemplo da nossa intercâmbio, Kudurau. Ontem eu participei do concurso de línguas de proficiência em chinês, Chinese Bridge, e fiquei muito impressionada com o domínio da língua chinesa dos jovens brasileiros. E acho que no futuro temos muito a trabalhar para promover nosso intercâmbio cultural. Eu espero que após a pandemia possamos ter a oportunidade de nos encontrar conosco. Presencialmente, para finalizar, boa saúde e tenha um futuro brilhante para todos. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Chen Pendi, ao vice-consul, ao consul de junto. E eu espero que a gente possa enviar a vocês o material produzido por essa região oeste do estado, e que as relações de aproximação ocorram, e quem sabe a gente além do intercâmbio cultural, social, a gente possa também estabelecer um intercâmbio comercial com a região oeste e a China. Muito obrigado. Obrigado. Vou passar então agora ao Filippo Larosa, consul da Itália, para as suas considerações finais. Obrigado, deputado Paulo Fiorillo. Eu agradeço todos os prefeitos que hoje estiveram aqui, escutando três diplomatas de três diferentes países, falando para eles. Esses primeiros contatos digitais não são fáceis, mas é um ponto de partida. É um primeiro momento, um primeiro contato no qual a GSB intercambia noções básicas e também sentimentos de simpatia, como aquela que gerou o prefeito de Presidente Prudente. Isso é o momento de um. Eu, como consul-geral da Itália, me disponibilizo desde já a planejar uma visita, um encontro, porque esse primeiro momento tenha seguimento e trabalhar. Porque, depois da pandemia, a agenda de todos nós será muito cheia e as prioridades acabarão vencendo. Então, não demorem em fazer chegar esse material, porque para nós é importante para poder ajudar a que as vossas realidades sejam conhecidas. Mas, do nosso lado, estamos totalmente à disposição para receber esse material, para, enquanto seja possível, agendar uma visita lá, porque esse momento não fique só uma hora de digital, mas tenha todos os possíveis desenvolvimentos que vão caber. Muito obrigado a todos, ao Paulo, ao deputado Mauro, ao prefeito Tomazini, que se faz chamar de Tomaz, fazendo de conta que é americano, mas é italiano, e a todos os outros. Um grande abraço e contem com a gente. Obrigado, Filipe. Passo imediatamente agora ao Peter da Suécia, vice-consul. Peter. Perfeito. Eu acho que, eu considero que não poderíamos ter começado o dia posterior ao dia nacional da Suécia de uma melhor forma do que conhecer o Oeste Paulista, que ainda, eu citei várias cidades que contam com investimentos suecos atualmente, ainda não temos grandes investimentos no Oeste Paulista. precisamos mencionar isso. Mas isso é apenas mais uma causa para fortalecer esses contatos, para que gerem resultados de fato. E aqui uma pequena alerta, que eu acho que o deputado Fiorillo já conhece bem da nossa parte. A nossa cultura nos ensina a ser pragmáticos, diretos, informais. da nossa cultura. Então, nós estamos ansiosos a botar a mão na massa, fazer essas visitas, ter essas conversas bilaterais. não somos de grandes documentos, memorandos de intenções que depois, talvez, não se concretizem em resultados para a população, nem em comércio entre os países. Nós queremos resultados, simplesmente. E uma área que eu não citei antes, que eu acredito que também possa ser uma boa, um bom ponto de entrada, digamos, para a colaboração com as regiões, é a área de educação. Brasil, é tão importante para gerar inovações, para a sociedade se erguer de modo geral. Também estamos à disposição, dentro de todo o nosso Team Suite no Brasil, a fazer aponte com universidades suecas que possam ser de interesse da região. Então, novamente, muito agradecido por ter sido tão bem acolhido nessa manhã. Foi um prazer enorme de conhecer todos vocês, prefeitos dessa região. Espero poder contar com esses abraços fisicamente também, num futuro não tão distante. Novamente, um bom dia a todos. Petra, muito obrigado. Um abraço ao Dr. Renato. Parabéns pelo dia da Suécia, dia 6. Quero aproveitar também para parabenizar a Itália pelo dia da República, que ocorreu também dia 2. E, antes de encerrar, nós temos aqui, acho que duas prefeituras que não se apresentaram. Santo Anastácio e Santo Expedito. E Teodoro, não, Teodoro, a Jandira, acho que está aqui. Só queria que vocês se apresentassem para a gente poder encerrar com todo mundo presente. Santo Anastácio. Olá, bom dia. Prazer, meu nome é Natália. O prefeito, ele se encontrou numa reunião em São Paulo, por isso ele pediu para eu estar acompanhando, eu acompanhei a reunião, certo? Eu sou assessora jurídica aqui da prefeitura e eu agradeço o convite, foi uma excelente explanação e nós nos encontramos à disposição para o que precisarem. Muito obrigado, doutora Natália. Obrigada. Santo Expedito. Santo Expedito também está aqui ou não? Estou enganado. Santo Expedito. E por fim, eu acho que a prefeita Jandira de Teodoro Sampaio entrou. Não, desculpa. Deputado. Deputado, bom dia. Deputado também, representando a prefeita Jandira de Teodoro Sampaio, J. Ribeiro, assessor de comunicação e coordenador de turismo. Feliz por esse momento importante para nós e lembrante que Teodoro Sampaio está de braços abertos, porque aqui nós temos uma das grandes riquezas do Oeste Paulista, que é o nosso Morro do Diabo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Na verdade, acho que é Euclides da Cunha, que o prefeito entrou e eu não apresentei. O prefeito de Euclides está aqui? Bom dia, deputado. Bom dia, Euclides. Bom dia, deputado. Agradeço pelo convite da reunião e foi de extrema importância começar a estreitar esses contatos aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque a região nossa é propícia para a produção agrícola. Euclides mesmo, hoje, é um dos maiores produtores de mandioca do estado de São Paulo. E está chegando uma amendoim aqui também. E a gente é muito forte na agricultura familiar. E eu tenho certeza que a gente tem que explorar esses canais. Muito obrigado. Eu que agradeço, prefeito de Euclides da Cunha, e dizer que aí em Euclides da Cunha tem os meus parentes. Depois nós vamos cuidar deles aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer. O prefeito de Itamar de Narandiba também está aqui. Ah, por favor, Itamar. Desculpa, Itamar de Narandiba. Se apresenta. Para a gente encerrar. Cadê o Itamar? Bom dia a todos aí. Bom dia. Cumprimentar o deputado Paulo Freire e o deputado Mauro Bracato. A todos aí dos consulados da China, Itália e Suécia. O presidente, nosso presidente, Dando Pontal, Ed Thomas. Parabéns aí pela iniciativa. Vou falar com o município de Narandiba. Estamos aqui a 40 km do presidente Prudente, né? O município voltado ao setor super energético, agronegócio. E estamos aqui também a 40 km do norte do Paraná. Londrina, 120. Maringá também em torno disso. E estamos à disposição, né? Temos aqui uma grande usina do setor super energético. Que brevemente vai estar disponibilizando o biometano, né? Uma energia limpa. E o município de Narandiba também está à disposição para investimentos. Como foi dito aí, temos aí uma... Somos ricos aqui pelo arquivo arquivo Guarani. Temos o rio Paranapanema, Paraná, tudo aqui por perto. E eu tenho certeza que esse nosso pontal, em breve, será aí o destaque do estado de São Paulo. E estamos preparados para receber novos investimentos. Muito obrigado aí. Parabéns a todos. Tamar, muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos os prefeitos e prefeitas. Deputado, um minutinho. O prefeito de Rosana, o prefeito Tivo. Eu estou vendo a imagem aqui. O prefeito Tivo já chegou. Se puder passar a palavra aqui. Que Rosana é uma grande cidade da nossa região aqui. É onde tem um rio maravilhoso lá, meu prefeito. Se puder, desculpa aí. Rio Rio. Bom dia a todos. Nós tivemos uma entrevista. Cheguei um pouco atrasado, mas fiz parte. Acompanhamos todas as apresentações. O direcionamento que está sendo feito do contato. Quero agradecer em nome do nosso deputado Mauro Delgado, nosso prefeito Ed Thomas, a todas as autoridades presentes, nossos consulados. Nós estamos aonde que vem o nosso companheiro prefeito e deputado Ed Thomas falou. Nós estamos no início do estado de São Paulo. Nós temos dois belíssimos rios. Que é o Rio Paraná e Paraná Canelo. Nós temos um grande potencial de turismo. Nós fizemos uma alavancada muito grande na agricultura. Hoje nós contamos com uma produção alta no nosso município, onde tem até ido a outras regiões. Eu fiz o Rio da Cunha, que é o Dócio Sampaio. Nós fizemos uma febularia, talvez segundo o estado, é a segunda maior do estado do Brasil e a primeira do estado de São Paulo. Em tecnologia e aquilo que se diz produção de alta qualidade e de sustentabilidade. Então, desde já, a gente quer e se colocamos à disposição para que, caso haja interesse de algum, nós temos um potencial turismo muito grande, muito alto. Temos dois belíssimos rios. E estamos à disposição. E contamos com a colaboração de vocês. Desde já, em nome do nosso deputado Mauro Delgado e do Ed Thomas, quero fazer um agradecimento também a todos os prefeitos da nossa região e a todos vocês. Um abraço. Obrigado, prefeito Silvio, vice Valdir. Eu já aceitei o convite. Quando eu for, eu levo os três consulados para conhecer a região e conhecer os rios de vocês. Queria agradecer a presença de todo mundo. Prefeito Ed Thomas, em seu nome, agradecer todos os prefeitos da Unipontal, os três consulados, doutora Tchempendi, doutor Filippo e o Peter, que representa aqui o consulado da Suécia. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, deputado Mauro Bragato, pela presença, pelo prestígio. Grande abraço. Está encerrada a reunião da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico Regional. Obrigado. Tchau. Tchau.